Eu vou direto para as ruas de Três Lagos, agora com o repórter Alfredo Neto, porque tem mais ocorrências no setor policial. Israel, ontem foi um verdadeiro bafafá movimentação da polícia após, no período da tarde, ligações no telefone 190 relatarem que um adolescente estaria armado na escola João Dantas Silgueira, do bairro Jardim Pacaraí. A polícia militar, por meio da Força Tática e Rádio Patrulha, foram até o colégio e, em conversa com o adolescente, conseguiram retirar da mão dele um revólver simulacro, um revólver de brinquedo que simulava ali uma arma verdadeira do calibre 38. O menor foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde os pais foram chamados e também os responsáveis da escola para acompanhar o depoimento. E o mesmo acabou tendo esse revólver de brinquedo apreendido. Após o susto e a movimentação, o colégio voltou às rotinas normais. De acordo com as informações que eu peguei extraoficial, o mesmo utilizava a arma ali, meio que para fazer aquela intimidação, não pública, mas velada, de que ele teria algo a qual os demais deveriam temer. Devido àqueles casos que tivemos de invasão de colégios no começo do ano, em semana retrasada, um colégio em Minas Gerais que teve uma ocorrência grave, é claro, o caso chamou a atenção e deixou os alunos apreensivos com esta ocorrência. Mas, felizmente, era apenas uma arma de brinquedo e não houve ali aquela famosa ameaça pública de fazer vítimas no colégio. Apenas um caso isolado de um adolescente que quis causar um frisson indo com um revólver de brinquedo para o colégio. Israel.